Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Duby, estamos aqui no famoso duchinha E o que acontece? Vocês estão vendo, ó, lotado de gente Eu avisei lá no Instagram, que tá aparecendo aí pra vocês, que a gente ia fazer esse rolê Esse rolê... Eita, tá rico, hein? Que ia colar um monte de gente, que a gente vem pra cá pra gente gravar E eu vou levar alguns seguidores do canal pra dar um rolê Se você quer ser sorteado na próxima, meu, é só você seguir a gente no Instagram Já chamei alguns ali, vamos colocar dois em dois, a gente vai dar a volta aqui, parar e trocar Vamos fazer um Uber de tetraplégico com os seguidores Se você já gostou, já deixa aquele likezinho de tetra pra fortalecer Tamo junto e bora dar uma volta com os seguidores mais retardados que existem nesse YouTube Bora lá Primeiro rolê com os inscritos, a Brozé apresenta aí Prazer, o Ellison, acompanha aqui o Duby, acho que desde o começo do ano Eu acho que você tem mais tempo no canal, né? Mas desde o começo do ano que eu comecei a acompanhar mais essa questão de carros, mexer e tudo mais Mas é só a primeira vez que eu tô participando de um evento, hein? Primeira vez que tô andando no carro forte Se fodeu Forte, cadê? Forte Vamos ver agora Vamos ver agora você mesmo Você, Vini, se apresenta, o Vini ou a Biriquete? Ah, não fala assim de mim, né? E aí, sou o Vini, amigão do Duby, dono do Golzinho BX e do Bora, né? Tem que explicar Olha, Dani, quanto tempo eu te conheço já, mano? Seis meses Seis meses, né? Seis meses e a primeira vez que eu estou andando no Super Jetta Não me diga! Vem Caralho! Da porra, viado! Da porra! Malandro! Da porra, viado! Só pra aquecer o óleo, né? Caralho! Puta que pariu, mano Puta, pode falar palavrão? Pode, pode Nossa, parece o meu Goar andando Nossa, mano E eu ando com um C3 lá, não sei lá, 50 cavalos, acho que é alguma coisa Hum, é mesmo! Não, dá vontade de vir em casa e botar fogo nos meus carros Puta que pariu, mano Caralho, mano Que foda Quanto cavalo, mano, esse bagulho? Tá com 260 e 42 quilos de torque Ah, só isso, só? Só um Scania o bagulho É Legal E aí, se tem alguma dúvida, mano? A adaptação aqui Mano, eu tenho uma dúvida Porque, assim Quando cadeirante transa Oh, cara, de novo! Todo mundo quer saber Não, não, não Não? A vida é o seguinte Eu tenho o Bora Bora! Tá ligado? Eu sei, bora? Depois que o Bora não ser mais no banco Porque ele vai estar a ser meu 100% Sei como você me entende O próximo carro, inclusive eu tava falando isso esses dias com a Sabrina, mano Eu queria muito um Jetta E aí, só que e o medo, né? Porque os caras falam que qualquer coisa é absurdamente uma paulada Tipo, é um rim Qualquer coisa que vai trocar no carro E aí? É É, né? Só que é difícil quebrar Se você quiser manter isso a prejuventiva Não, você tá inventando uma história Mas se você mantém o carro bem cuidado, cara Não dá pau nunca Não Mas você precisa ter uma reserva pra acontecer O seguro é um pouco mais caro do que o normal Você vai pagar uns 400 pau mais caro do que o carro do mesmo Qual que é a média do seguro? Eu paguei 2,600 Porque eu tenho bônus e tal Então eu queria o Jetta MK5, tá ligado? Ah, é bem mais bonito O ronco é muito mais bonito Dois mil anos depois Nossa Quanto você falou? 42 de torque? 42 de torque Você pode ver que mesmo de segunda a gente saiu ali Ele distraciona, não tem jeito É Porra, velho Caraca É um paculício ali Até você viu Não, não, não Nossa Tá bem agora aí pra parcer Caralho, mano Sacanagem Mas o carro é gostoso, né Nossa, sensacional Ele tem uma retomada muito forte, cara Tem muito torque, né Eu falo pisar, mas eu não piso É verdade Quer dizer, às vezes não 1, 2 E por fora, mano, o que vocês acham, como é que tá? Mano, eu acho que ele vermelho ficou a coisa mais bonito Ficou top Ficou top Ficou top E o freio segura, mano, o freio segura, né mano? Você mexeu no freio? Eu também Eu também Eu também Deus Eu tô segurando aqui Eu tô muito devagar Você já andou em algum carro um pouco mais forte assim, ou Jaqueline? Eu não ando assim Não, eu tô tentando levar ela pra cima ainda, entendeu? O meu enfermeiro, sabe aquele barbudo? É Ele é meu sócio no canal Ele também é um cagão do cacete Mentira Aí hoje ele ainda é um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim Tem medo ainda Quando eu vou acelerar, ele fala, pra que isso? Pra que isso? Não, não precisa, Jaqueline A gente parou de você falar aqui, ó Parou de você falar, por quê? Onde você hoje, tá caindo? Tá caindo o negócio? Entendi Deus amado E o nosso evento aí? Vai ter lá, hein? Vai ser bem da hora, hein, galera? Dia 19 de janeiro, lá no Shopping D Midday Vai ter bastante carro legal E o Dubzinho, com certeza Tomara que até lá eu já tenha trocado de carro Mas como é segredo Que carro? Não posso contar Não Que isso? Ele acabou de falar que era segredo Depois que a câmera desligar, a gente conversa Se fodeu A gente tem que gravar, você tá dando rolê na Valet É, então, é, eu tenho esse carro que vai aparecer aí pra vocês Maravilhoso, eu sei o que que eu quero ter Eu queria dar um pra minha esposa Ah, não, né? Minha esposa compara a sua Mas, ela não trouxe pra eu gravar hoje, né? Não, gente Falou que meu canal não merece Não, não foi isso Só o Petro Red, eu vou ligar pra ele Não é isso Luan, vem pra cá pra eu poder gravar a Valet Não, vocês vão gravar aqui Hoje ela tá machucada Quebrou a perna dela Mas, eu vou colocar o barro lá Rachadora, ficam queimando os pneus toda hora Pois é Eu ia arrumar hoje, mas sim Deu Mas a gente grava O melhor é a reação da galera Tipo, que não tá esperando É, deixa eu segurar aqui Se alguém me ajuda Ô, Jaca, fica tranquila Que eu não vou passar do limite de velocidade Tá tranquila, você tá suando A gente passa o meio deles, então Não Tô brincando É um bom Uber, você vai chegar rápido Que que é isso? A gente tem uma pessoa na rua Criou o plano de cargos e carreira dos servidores da educação A gente cobertou Que jogou o travesseiro Caralho, tem uma batida ali Eita porra Passou? Acho que sim Muito bom, velho Que que eu diminuo, Jaca? É, não é por que você fez isso Hoje eu não era o meu Amiga, você lembra, entendeu? Eu tava em casa, entendeu? Tá bom, vou ir devagar agora Tá bom, pra você ficar mais tranquilo Vai a sensação, gostou? Não Não Gostou sim Na lata, não Mas você acha que você acostuma com o tempo de velocidade? Não Eu ando com ela, faz muito tempo Entendeu? Não, gente Quando você vai com a minha casa, eu vou gravar aqui Não Ele vai vomitar no meu carro, porque eu tenho que gravar Eu vou gravar aqui Quantos anos você tem, Jaca? Tem, 21 Ah, 9 Quando eu saio muito, eu vou gravar mais Mas o 28 daqui a um mês, certinho Ah, mentira Não, certinho, mas um pouco menos Eu faço dia por 22 É, amigas Gente, eu olho toda aqui na minha cidade, eu vou chorar Ela tá chorando Eu não vou chorar Amiga Não, mas agora eu não acelera Eu falei pra você Eu falei pra você Oi, Jaca, de qualquer jeito agora eu não posso acelerar, porque eu preciso esfriar o motor Graças a Deus Chá de bala Jaca, desculpa te assustar Chá de bala Gente, muito bom Mas se você, tirando medo O carro é legal? É muito legal, muito bonito É muito da hora Gil, você que é um É um dos mais bonitos daqui Muito da hora Ó, repete, repete no vídeo isso É um dos mais bonitos daqui Ah, tá bonito mesmo, mano, parabéns E anda bem, gente Tudo isso é pra eu não acelerar mais com ela, né? É verdade Fala, galera, estamos começando mais um vídeo pra vocês aqui, ó O AbaKiTV Ah, não, é canal errado, desculpa Perdão, perdão Então, e esse aqui já é a última parte do vídeo Ah, é a última parte do vídeo Tá começando a última parte do vídeo Tá começando a última parte do vídeo pra vocês Aqui, ó, Dub Brasil No piloto E os inscritos lá atrás Que eu não sei quem são Se apresentem aí Porque eu tô apresentando Todo mundo que anda Luca Fortini Luca Fortini ali atrás Fábio Pirola Irmão da Roberta Pirola Irmão da Roberta Vocês conhecem a Roberta? A Roberta tem um Spoon Civiquinho E você, se apresente, por favor Eu não, só o famoso se apresenta Ah, tudo bem, entendi A Roberta vai dirigir meu carro hoje Ela vai dirigir seu carro hoje? Você não é famoso, caralho? Então vai virar o mais rápido do mundo É, porque só tem um É fácil, o mais rápido Vai ter vídeo da Roberta dirigindo Vai ser o próximo vídeo? Ou esse vai ser o anterior? Não sei, não sei O mesmo editor seu é o meu Ah, então, ó Então, o Gabriel, que é o nosso editor Ele vai decidir se vocês vão assistir Ou já assistiram Não! Isso aí, rolê com inscritos Vocês são os últimos dessa leva Se a galera gostar do vídeo, eu faço mais Viu, galera? Ó, dá muito like aí Comenta muito Porque, ó É muito legal andar com o drive aqui Você faça um cagaço Porque o bicho é louco É tudo bem Deu um radar aqui, não tem? Deu um radar, sim Quase Quase, mamutinho, ó É, ainda é bafina Deu um monte Já é pô Pior que eu também tô recebendo muita multa Tô ficando triste pra isso Mas é porque você é rachador, né, velho? Rachador? Acabei de chegar de Uberlândia É, o meu primeiro dia de férias Você tava fazendo drift? É, primeiro dia de férias Você tava fazendo drift Agora é emoção Pra a senhora nem filmeiro, velho Eita, porra! É um absurdo Meu Deus Caralho, minha vida O que você põe nessa merda aqui desse carro? Todo mundo fala O que você tem com esse carro? 100 e remap de motor e câmbio agora Ah, tá com o mapa do câmbio também? É Só que ele não traçou, né? Mesmo assim, você viu ali Eu tava de terceiro e ele não tava pegando o chão Ó, mas esse bagulho tá vendo uma grudada legal, filho Ó Isso é louco, da hora Você lembra quanto que deu de torque, né? 42 kg 42 kg de torque Ah, você tava no esporte ainda, safada? Esporte Tá vendo esse bagulho no chão? É Na outra eu tava gravando pra Gil, a última menina Ela, me diga, mano Passou na rua, atacou no carro da frente Tá, porra! Aí ele bateu, passou por cima Eu passei por cima também E a menina ficou com medo? A... A Jaque, que tava atrás, ela chorou, tá ligado? Chorou? É, que ela falou que ela tem muito medo Aí eu falei, olha Eu acelero, quando você falar que você tá com medo, eu paro Aí eu acelerei igual eu fiz com vocês aqui Aí quando ela chegou aqui, eu paro pra deixar o carro descansar, né? Porque é só pra vocês sentirem, né? Pra gente ficar com o retornado curtinho Não é por nada, não Eu senti que quando eu entrei no carro, tinha um odor diferente aqui Eu acho que ela deu uma borrada nas calças Nessa parte aqui que você falou Exatamente nesse trecho Ela falou Ô Gil, acho que eu vou vomitar Caralho Como é, tem um coisa esse trecho da Bandeirantes Ah, essa parte da Bandeirantes aqui é suave Você viu, deu 120 na hora, tirou o pé Suave, da hora Muito top esse trecho Nem é tão rápido, né? Falando isso, eu diria levar vocês lá na Bandeirantes Nossa Mas assim, a vantagem Eu coloquei limitador de 2,99 Nossa, essa é a vantagem 2,99 Nossa Uau, que limitador aí Não passa Que bom, né? Se precisasse, perigado No autódromo Eu cheguei a 230 230 no autódromo? É, aquela reta do Interlagos ali A de Interlagos é boa A de Interlagos é boa pra atingir mais ou menos essa velocidade Eu acho que eu atingi lá 270 mais ou menos com o Subaru Ah, mas o Subaru é carro, né? Ah não, não Isso aqui também, fio Isso aqui é outra pegada Tem que ser realista Não é só porque eu sou o JKM Plus Não O Subaru é muito mais carro Muito mais carro De chão De curva De tudo Não, mas seu carro com uma preparação boa Eu já Aquela vez que eu andei Ele tava original Agora eu já senti muita diferença Porque a gente não gravou aquele dia Senão vocês iam ver minha reação Eu senti muita diferença agora Contanto que eu já virei e falei Mano, o que você fez desse carro? Ficou absurdo Tá um pouco mais forte Ficou da hora Ficou da hora Se liga Aperta esse botãozinho aqui Pra direita Esse botãozinho? Ah, esse aí Ele tá com flutter Ah, não, pera Vai estar em segurar Vai estar em segurar Mas já tá Ah, 2JZ 2JZ Motor 2JZ É 2J888 Top, top Curti Gostaram? Mano, da hora Que estética do carro? Tá combinando? Não Ficou da hora Vermelhão Vermelhão Primeira vez que tá vendo vermelho, né? Primeira vez que tô vendo vermelho É muito difícil de ver um carro Esse modelo vermelho Não sei se tem Combina com o Red Devil Mas tá de parabéns Acelera muito Bandeirantes Melhor lugar pra se atingir 120 por hora E mano Isso é foda Esse moleque aqui, ó Eu daria um beijo nele agora Mas eu sou comprometido Deixa eu desligar a câmera Tchau galera Vai rolar um beijo